Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vim trazer um compilado de vlogs do meu aniversário pra vocês. Eu gravei alguns dias antes do meu aniversário também. Eu deixei, gente, a data em cima aqui na tela, em um desses dois cantos aqui da tela, pra vocês não se perderem, porque foram vários dias gravados. É isso, eu espero muito que vocês gostem de acompanhar como que foi meu aniversário, e bora pro vídeo! Gente, eu acabei de acordar, são seis horas da manhã, mas eu recebi esses presentes aqui da minha família, e eu queria muito mostrar pra vocês, né, o que eu recebi. Esse creme Mara, que todo mundo fala que é uma delícia o cheiro, ganhei da minha avó, é um creme hidratante da Lili, e, gente, eu amei, amei muito, 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 e o pote dele é muito lindo. Minha mãe disse que quando acabar, a moça falou que não era pra jogar o pote fora, que tem o refil, e às vezes o refil vem bem baratinho. Gente, eu amei, amei muito. Esse aqui, como vocês podem ver... Ai, peraí. Gente, tô usando de sono ainda. Olha só, já tenho igual, só que esse aqui tá no fim do fim, gente. Eu uso muito perfume, esse daqui já tá bem no finzinho, tá vendo? E minha mãe me deu outro. Ai, Florata, maravilhoso, gente. Esse perfume é incrível. Ele é forte, ele é cheiroso, ele é marcante. Eu amo esse perfume. O Florata Red. Na verdade, todos os Floratas eu gosto. Só que esse Red, assim, pra sair à noite, ele é maravilhoso. E ganhei também esse Florata Blue aqui, hein? Que é o azulzinho. Ele é forte também, só que ele tem uma fragrância mais levinha, sabe? Mais pro dia. É bem gostoso, gente. Eu amei. Esse aqui eu também já tinha experimentado. Porque minha mãe, ou foi minha avó que ganhou. Não lembro a cor. Mas eu já tinha experimentado. Eu também já amava. E por fim, esse aqui, gente, que eu experimentei ontem. Coloquei um pouquinho no meu braço. E o cheiro tá exalando no meu quarto. Vocês não têm noção. Pra quem gosta de perfume doce. É incrível, gente. Incrível. Foi um dos melhores perfumes, assim, que eu já senti, sabe? O cheiro. Então veio o creme. Esse aqui. Eu não sabia da existência desse perfume. Eu achei ele, assim, incrível. Incrível. Foi um dos melhores perfumes. Os melhores cheiros que eu já senti. É bem a minha cara mesmo. Esse aqui é a Aurora. Aí veio o creme. E o perfume. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Olha, gente. Esse aqui. Ele é surreal. Ele é muito cheiroso. Muito cheiroso. Mesmo. 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 Eu amei, gente. Os meus presentes. Da minha família. Amei muito. Eles me conhecem super bem. Eu fiquei tão feliz, gente. Tão feliz. Eu sou apaixonada. Fissurada por perfume, creme. E eu amei. Amei muito. Organizei aqui, gente. Olha que lindo. Eu tirei os meus perfumes do banheiro. Graças a Deus que vocês me avisaram. Porque eu não sabia que prejudicava, né? Mas vocês comentaram. Então eu fui correndo tirar. Tirei. Os meus perfumes estão agora no quarto. E tá assim, gente. Organizado. Lindo. Amei os meus presentes. Esse porta-perfume aqui eu comprei na Riachuelo há muito tempo atrás. Ele foi R$70,00, se eu não me engano. E ele é ótimo, gente. Porque ele é bem pesado. Durou bastante tempo. Eu tenho ele, sei lá, uns quatro anos. Por aí. E olha que lindo, gente. Olha isso. Amei. 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 E coloquei o meu novo perfume favorito aqui na frente. Amei muito. E os cremes eu coloquei aqui atrás. Mais junto com os que eu já usava pro dia a dia. Então eu coloquei nesse suportezinho aqui, ó. E eu achei que ficou lindo, gente. Olha. Estava aqui arrumando a minha mala pra viajar. E olha só o que eu recebo, gente. Que coisa mais linda. Presente do meu tio. O meu tio que vocês conhecem. O Adriano. Ele pediu a ajuda da minha mãe pra montar essa cesta com as coisinhas que eu gosto de comer, gente. Tudo. Aqui eu amo muito. Gosto muito de comer. Tem até um pijama da loja da minha mãe, que é o que eu vou levar pra viagem. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Mas olha que lindo. Abri aqui o pijama pra vocês verem. Esse pijama eu sou apaixonada, só que eu não tinha pegado um pra mim. Porque, gente, eu pego muitas coisas pra mim, sabe? Da minha loja e da loja da minha mãe. Aí eu tento não pegar tudo. Mas esse pijama é perfeito, gente. Perfeito. Ele é lindo. O material é muito gostosinho. Muito confortável. Vem com esse tapa-olha pra dormir. Que eu amo. Shortinho. Meu tamanho é o P. E a camiseta é linda. É o que eu vou levar pra viagem. E agora vamos à cesta, gente. Sem dúvidas, o meu chocolate favorito da vida é esse ao leite com cereais dentro. É o meu favorito. Eu como ele todos os dias da minha vida. Eu acho ele perfeito, assim. Gosto muito da finura dele, desse tamanho específico. A barra, gente, eu não sou muito fã. Mas esse pequenininho, eu acho tudo. Choquito. Eu sou completamente apaixonada. Choquito, pra mim, não tem erro. É muito gostoso. Eu amo esse chocolate. Kinder, que eu acho maravilhoso. Eu só acho um absurdo de caro, gente. Mas que é bom. É muito bom. E eu e eu creio que eu sou apaixonada, gente. Eu comia tanto isso daqui quando eu era criança. Continuo comendo até hoje em dia. Acho muito gostoso. Alpino, fininho também. Gente, quanto mais fino o chocolate, é melhor pra mim. Na minha cabeça, o chocolate ficou muito mais gostoso. O novo sonho de valsa. Uma delícia, gente. Ai, gente, eu tô tão feliz com essa festa. Treloso. Uma delícia esses bolinhos, gente. Óreo de morango. É o meu favorito. Eu amo. Esse chiclete da Fini. Eu sou apaixonada. Amo amorinhas. E o meu favorito. Eu amo esse marshmallow. Pra mim, ele é o melhor. Ganha de todos em disparado. Lays, eu amo, gente. Amo, amo, amo. Eu como Lays com ketchup e Coca-Cola. Eu acho que fica tudo. Se você nunca comeu, experimenta desse jeito. Muito gostoso. Eu amo Lays. Tem cookies também. Esse daqui eu sou apaixonada desde criança. Eu como muito. Eu lembro que minha mãe comprava no Walmart. Pra mim, de São Bernardo do Campo, gente. Faz muito tempo. E eu sempre comi, sempre gostei. Acho muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. Um dos únicos que eu gosto. Nutella, que não tem erro. Eu sou apaixonada, como todos os dias, com aveia. Uma coquinha linda. Ai, gente. E esse chocolate Nutella, que eu também acho uma delícia. Sou apaixonada, gente. Eu amei tanto essa cesta. Já vou separar algumas besteirinhas. Pra levar pra viagem também. Aproveitar, né? Olha, estamos indo embora. Passear. Ai, que tristeza. Eu tô com um sorriso que dá pra ver até de casa. Estamos ajeitando aqui as coisas. Isso aqui é lixo, tá, gente? Ajeitando que meu tio vai vir levar a gente lá na rodoviária. Que é uma praça. Pra gente ir pra achar uma pessoa. Ai, gente, tô feliz. Chegamos no hotel. Não mostrei pra vocês o caminho. Porque foi assim, gente. O cúmulo do cúmulo. A gente veio de ônibus. De ônibus são quase seis horas. Na verdade, são mais que seis horas. Pegamos um ônibus. Tivemos que trocar esse ônibus. Trocamos o ônibus. Quando deu uma hora de viagem, o ônibus quebrou. Eu que tive que sair correndo. Minha mãe, pendurada com o look. Olhando pra mim. E eu vendo se eu conseguia carona com outro ônibus. Vi que uma mulher conseguiu. Me enfiei lá, gente, dentro do ônibus. Enfiei minha mãe também. As malas. Foi a força. Mas deu tudo certo. Graças a Deus a gente veio nesse. Porque senão a gente chegaria aqui em João Pessoa muito tarde. Eu já troquei de roupa. Eu não tava com biquíni, né? E agora a gente precisa sair pra comer, gente. Porque a gente tomou café da manhã. E são quatro horas da tarde. A fome tá muito grande. Olha só, gente. A vista, como que é. E o quarto é assim, ó, gente. Duas camas de solteiro. Uma TV. Esses armários. E o banheiro, gente. É bem limpinho. Olha só. Bem limpinho. Gostei. Gente, pedimos... Pedimos não. A gente foi buscar um sub. Eu pedi esse de 30. Porque eu vou começar agora. E minha mãe pegou três cookies pra mim. Eu amo os cookies de lá. E uma coquinha. Eu vou comer, gente. Vou botar tudo pra dentro. Porque eu tô com muita fome. Olha quem chegou. Diz oi, mãe, pras meninas. Oi, meninas. Nossa, como a senhora é falsa. Até o tom da voz muda. Até o tom muda. Que até agora ela não tava com essa voz. Gente... Olha o look feliz. Primeira vez que ele vai conhecer a praia. Olha só que ele tá feliz. Minha mãe está pronta. Mostra o look, mãe. Ai, mãe, mãe. Tá meio feito. O look. Final. Posso nem andar quando estiver doendo. Gente, a primeira vez que o look vai na praia. Eu tô muito ansiosa pra ver a reação dele. Porque na piscina, ele já... De cara, ele odiou. Mas aí depois ele começou a ficar... A ter graça. Ter graça, gostar. Querer pular sozinho. Olha só, gente. É uma praia bem limpinha. Pelo menos todas que eu fui aqui em João Pessoa são bem limpas. O único problema é que a praia não é reta. Tá vendo? Ela inclina. Gente, será que eu ia pedir pra esse homem? Pra tirar uma foto nesse negócio. Ele deixa. Tá dando pra procurar. Eu queria muito, gente. E andar de quadriciclo. Mas eu tenho que ficar pra próxima. Porque a praia aqui... A praia não, né? Onde eles fazem trilha e tudo mais. Onde eles se encontram pra fazer a trilha de quadriciclo. É muito longe daqui, gente. A gente tá sem carro. Então pra ir de Uber, voltar de Uber, é assim... É muito caro. Da rodoviária pra cá, foi 40 reais. Não foi, mãe? E foi, tipo, 15 minutos no máximo. É porque o Uber se perdeu, né? O táxi se perdeu. Então vai ter que ficar pra próxima. Mas é bem baratinho. Mas é 200 reais. Duas pessoas. De duas a três horas de passeio. Aí, além do quadriciclo que você anda, eles vão fazendo paradas em praia. Pra tirar foto. Com os fotógrafos. Ah, garoto. Não é muito bom. Aí eu fiquei encantada. Desde quando meu primo falou, meu prim padre, ele fez os passeios de quadriciclo. Desde quando ele falou, eu fico isso na cabeça, que eu queria muito fazer. Talvez a gente faça. Talvez eu marque pro dia 3, mãe. De manhã. Que dá tempo, né? Até 3 horas. Aí começa 8. Aí 9, 10, 11. Aí chega 11, pede o lanche. Vai se manda. Então existe esse mês de janeiro. Vou ajeitar pra fazer um passeio. Bora, mãe. Agora, gente, assim, o ponto negativo da viagem foi vir de ônibus. Não é que foi ruim. É porque a viagem foi muito longa, porque é 6 horas. E teve um incidente de quebrar. A nossa sorte é porque eu fui muito ligeira. Eu vi uma mulher que desceu do ônibus, foi pro outro. Aí eu observei, eu falei, vou descer também. Chamei minha mãe, a gente desceu. E foi por isso, foi a sorte, que a gente conseguiu carona com esse outro ônibus. Senão a gente teria chegado aqui quase 4 horas. Parecia muito. Gente, sério. Um ônibus acaba disso. Como é que a pessoa paga? Eu paguei, gente, 470 reais de ônibus pra gente vir pra cá. Aí como é que a pessoa paga um valor desse? Que é alto. Eu acho altíssimo. Como é que a pessoa paga um valor desse e eles colocam esses ônibus caindo aos pedaços, gente. É sem condição. Sem condição nenhuma. Gente, não sei gravar vlog. Olha onde estamos. Minha mãe, relaxadíssima. O Luke ali se lambendo porque molhou as patas. E estamos aqui, gente. Aproveitar que não tem ninguém é horário de almoço e eu só gosto de piscina vazia, gente. Eu nasci pra sair rica. Eu nunca fui uma pobre não gostar de piscina cheia. Eu tenho nojo. Aí, olha só. Vazio. O mar é logo lá em frente. E estamos aqui. Olha só de quem é o dia hoje. O dia é meu. Meu aniversário, gente. Eu tô tão feliz hoje. Eu fico me reclamando de aniversário o ano inteiro. Quando chega o meu aniversário eu fico feliz. Estamos indo pra praia agora. E ontem, gente, eu ia postar uma foto logo de madrugada, né? Meia noite. Me dando os parabéns, né? Só que aí, gente, eu capotei também dois remédios pra dormir. E foi chocante porque tomei os remédios e normalmente eu capoto depois de tomar os remédios. Eu ainda andei toda a orla aqui com a minha mãe. Fui numa tabacaria longe, longe, longe. Porque as essências estavam dois reais mais baratas da minha cidade. Então eu fui lá comprar algumas. zombo também que nem sempre tem zombo lá. Minha mãe tá ali, ó. Esperando a Luque fazer um pepizinho. E aí agora a gente tá indo pra praia de novo. Aproveitar e tirar algumas fotinhas lá na praia. Olha só, gente. Pedimos... Isso aqui é picanha, não é? Picanha, batatinha, vinagrete, farofa pra gente comer. Minha mãe tá aqui já se acabando. O Luque também depois dá uma bela cagada. Olha só, vou comer agora. Olha a lua, gente. Que bela. Olha a lua. Uma hora dessa. As coisas de Deus, né, mãe? O Luque tá em sul. Em sul. Portável. Ele não pode ver ninguém que já comece a latir. Gente, olha que delícia. Subi pra comer. A gente pediu um ouper, um kombu ouper guaraná. E eu pedi o sorvete com brownie, gente. Tô ansiosa pra experimentar. Vou comer agora que eu tô morrendo de fome. Vou comer essa delícia. Gente, não consegui mostrar pra vocês tudo que eu fiz no meu dia. De fato, aproveitei bastante. A gente foi tomar um açaizinho, mostrei pra vocês. Depois descemos pra dar uma voltinha com o Luque. E na praia que a gente tava na Praia de Tambaú é uma ótima localização. Tem muita opção de barzinho top, gente. Eles não têm muito problemas com animais, principalmente se for pequenininho e dócil. Então, assim, maravilhoso. Não mostrei muito pra vocês, aproveitei bastante pro aniversário. Queria muito ter gravado mais, gente. Na volta de casa, na verdade, quando eu cheguei em casa, meu tio e minha avó estavam me esperando com um bolinho. Vou deixar aí pra vocês. E é isso. E foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like pra me ajudar, se inscreve no canal, comenta o que você achou, qualquer coisa que me ajuda no engajamento. Não esquece de me seguir lá no Instagram, vou deixar a ruba passando aí pra vocês e vou deixar a ruba da minha loja também. É isso, gente. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!